Depois de uma ausência de um ano e meio, afastado da noite paulista, eu estava morrendo de saudade de vocês para cantar algumas canções do meu repertório. E como sempre eu abro meu show, começando pelo piano, porque foi assim que eu dei início à minha carreira artística como pianista de jazz. Mas, anos mais tarde, eu comecei a cantar o repertório da música norte-americana e, bem depois, a música romântica brasileira. E foi aí, então, que eu lancei meu primeiro grande sucesso. Existem praias tão lindas e cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tuas areias Teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo, sempre sorrindo Copa, capa, capa na princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copa, capa, capa no mar Eterno canto Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vivo ao murmurar Só a ti, copa, capa Eu hei de amar Eu hei de amar Eu hei de amar Copa, capa no mar Eterno canto Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vivo ao murmurar Só a ti, copa, capa Eu hei de amar Eu hei de amar Ficou perdido de amor Eu hei de amar Eu hei de amar Kit